Boa tarde pessoal, meu nome é Tamochauskas, esse é o Kleber, nós somos da Simples Consultoria e vamos fazer uma apresentação sobre o uso de jQuery no Plony, principalmente como já utilizar o que o Plony tem de jQuery pronto e como integrar o seu plugin ou o seu script com requisições do Plony de alguns atributos e métodos que a gente acabou desenvolvendo no dia a dia de trabalho e passar para vocês o funcionamento. Bom, primeiro quem já usa o Plony faz tempo, lembra que houve uma tentativa um tempo atrás de usar o KSS que praticamente faz a mesma coisa que o jQuery fez, mas gradualmente fomos passando para uma certa movimentação para abandonar o KSS, embora ainda seja usado, e passar cada vez mais ativamente o jQuery. Duas razões principais para isso é a questão de performance, o jQuery tem um certo impacto na performance do Plony, o KSS tem um certo impacto no Plony como um todo, mas principalmente a questão da comunidade. A comunidade do jQuery é muito maior do que o kSS, que é praticamente reduzida no Plony mesmo, então usando o jQuery nós temos acesso a muitas outras coisas que foram desenvolvidas por outras pessoas, a conversa e a implementação ficam muito mais fáceis. Inclusive, só um adendo, já tem, no Plony 4, para ter uma ideia, já foi abandonado grande parte do que era em KSS e hoje acho que um dos, digamos, quase um dos principais motivos do uso do KSS até então é o uso ainda do editor de texto Tiny. Claro que tem outros porquês de ainda usar o KSS, mas acho que, ao meu ver, o motivo maior, por enquanto, de se manter é pela existência de algumas coisas como esse editor do Plony. Que ficou no lugar do cupul, verdade. Então, nesse exemplo, em vez de você mexer no template e modificar, e aí quando a pessoa não tiver o JavaScript e vai ficar esquisito, ela tem uma imagem sozinha, aqui nesse exemplo a gente pega o link do... Primeiro tem aquela chamada de CSS, que é bastante importante fazer, no caso é CSS3, ele está pegando ali dentro do template de álbum, de fotos, todas as classes álbum entram em Vue, menos aquele note, aqui é de pasta de má imagem. Então, quando for uma pasta com mais imagens dentro, não vai aplicar isso. E aí, para cada um desses links, vai pegar o link dele, nessa terceira linha, vai substituir o Vue pelo image large, que é o maior padrão, e depois simplesmente embrulhar ele com a classe específica do Lightbox, que é o que a gente usa para o plugin funcionar novamente. Então, dessa forma, você poupa o trabalho de açougueiro, de ficar mexendo no template e simplesmente faz ele funcionar de forma mais adequada quando você tem essa possibilidade. Comenta alguma coisa? Não, acho que faltou uma pergunta no início, que era quantos já mexem com KSS, com jQuery? Então, quantos mexem com Plony e já implementou algo em jQuery? Legal. E quem já implementou em KSS? Então, para quem ainda não tinha visto jQuery dentro do Plony, como um todo, tem uma diferença que eu acho que vale mostrar, que às vezes é uma pegadinha, acho que acaba caindo como uma pegadinha. Eu, por exemplo, eu tenho mania de usar essa chamada, essa chamada de função como jQuery. E eu uso como jQuery. É muito comum ver essa chamada como cifrão. E em alguns livros, no livro do próprio autor, ele fala do porquê do cifrão, etc. E aí ele entra falando, então, só que jQuery você consegue criar a sua própria funçãozinha aqui para chamar, ao invés de cifrão, que é o padrão do jQuery. Por quê? Para evitar conflito com outras bibliotecas. E aí, no Plony, foi adicionado um jQueryzinho que chama um método do jQuery chamado no-conflite, que é justamente para evitar conflitos de bibliotecas. Então, se você está usando, sei lá, um jQuery, está usando um... acho que era aquele DHTML, um troço assim. Enfim, se você usar algo que o jQuery tem, ele consegue evitar esses conflitos. porém, por que eu não uso, por exemplo, o JQ? Eu gosto de manter compatibilidade não só com o Plony. Então, eu gostaria que alguns dos meus plugins, por exemplo, fossem utilizados em Plony, não somente em Plony. Então, de repente, se eu usar... Claro que você tem formas de manter o JQ, mas se você quer portar, eu acho que é mais fácil escrever com jQuery. Mas, na prática, era só para mostrar aqui do porquê desse JQ. Os exemplos que eu escrevi, então está JQ mesmo, porque eu só mexo no... Bom, dois exemplos nativos, quer dizer, coisas que o Plony já tem, que a gente pode usar com muita facilidade. Um exemplo bom é a função tooltip, que é, ela pega o title, o alt do seu link e coloca num balãozinho que você pode formatar com CSS que fica amigável. Já está pronto. Se você usar essa chamada edit bar title, vai acontecer o seguinte, sempre que ela está com aquela barrinha verde, quando o cara passar o mouse em cima, ele vai falar, clique aqui para adicionar o conteúdo. Aí vai na notícia. Essa é uma notícia, blá, 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 blá. O Plony já é amigável. Mas, se você faz isso, fica irritantemente didático. É, qualquer pessoa consegue entender. Explica cada passo usando isso daí. É bom para quem nunca usou o Plony, por exemplo. Mas, em uma semana, a pessoa fica irritada. Tem que tirar o produto. Oi? Sim, sim, com CSS tranquilamente. Um outro exemplo, que é mais fácil ainda, mas poucas pessoas usam, é usar essa classe nas suas tabelas. Quando você faz um template, ou até em conteúdo, se você adicionar a classe listing, a tabela passa a ser ordenada. Então, você tem várias colunas. Digamos que você cria cabras, que nem o amigo aqui. E aí você tem uma coluna, as raças da cabra, e no outro o número de cabeças de cabras que você tem. Se você clicar no cabeçalho, vai ordenar pelo número de cabeça. O outro é ordenar automaticamente, na ordem alfabética, pelas raças. Então, deixa a interface um pouco mais amigável, e é extremamente simples de usar. Não custa nada, na hora de você fazer o seu template, simplesmente adicionar essa classe. É o que usa na listagem de pastas. Ele já, isso já é pronto. Aqui é um exemplo de como o Digicare pode facilitar a vida do usuário final. Principalmente jornalistas, ou portais que têm muita informação, por mais amigável que sejam os editores de texto, eles, quanto menos trabalho para eles, melhor. Essa função aqui, ela simplesmente substitui o seu endereço do YouTube, você só recorta qual o endereço do YouTube, e quando você visualiza a página, já aparece o playerzinho. Como é que funciona? Simplesmente, usando mais uma vez uma chamada de CSS3, os links que sejam do YouTube, aquela primeira parte de seleção, para cada uma delas, pega o hf, dá um split naquela chamada do YouTube, para pegar o código, o id, do que fica no final do YouTube, e coloca esse id nesse frame, no lugar da URL. Então, é muito mais fácil, a pessoa só recorta o URL do YouTube, por lá, e já está o vídeo acontecendo. Pode usar também, por exemplo, para MP3 player, ou qualquer outro embed, que a pessoa costuma fazer com frequência, isso facilita bastante. Vou pegar a imagem também. Sim. Esse aqui é um exemplo bem legal, embora ele seja simples, que é como a gente começar a puxar conteúdo do plano, sem dar um refresh. sem precisar ficar atualizando toda hora a página. Esse exemplo que eu vou explicar agora, ele faz o seguinte, quando você passar o seu mouse, em cima do nome do autor, embaixo do título, ele vai pegar a foto do cara que fez aquilo lá, na página de usuário. Por quê? Esse nome tem um link para a página do usuário, que criou o conteúdo. Então, seleciona esse link lá em cima, cria essa variável URL, e guarda esse atributo, o endereço desse link, cria um seletor qualquer, no caso, o seletor, nessa página de usuário, a imagem está especificamente dentro dessa classe de portrait photo. E, depois, coloca, coloca depois desse link, essa tag perfil, cria ela lá e depois, e no lugar desse perfil que eu acabei de criar, essa é a chamada mais interessante, tem essa função load, que é, pega essa URL, vai até a página do perfil do usuário, e pega essa classe, porta a foto, e coloca lá. Então, na prática, a pessoa vai passar o mouse em cima, e depois remove. Passa o mouse em cima, aparece a foto do cara, é um jeito bem prático de você puxar conteúdo, de qualquer lugar, não só do Plone, pode ser de um outro site. Esse é o esquema. Uma outra coisa, como a gente está no contexto Plone, dentro do Plone, eu poderia, por exemplo, substituir essa chamada, por exemplo, Absolute URL. Eu poderia invocar os métodos do Plone, ao invés de, mas como a gente está falando de jQuery, o time, colocou o contexto. Mas, é só para dizer que, a gente pode chamar, os métodos do Plone, não só. Você vai mostrar mais para frente, tem um último slide. Pode passar. Bom, uma das, vedetes do Plone 4, é o overlay, que quando você clica em login, ele vem de carregar a página de login, ele abre aquele overlay bonitão, você coloca sua senha, entra, sempre ficar recarregando a página. essa função, o prep overlay, com esses dois atributos aí, ela permite que você possa fazer isso com qualquer conteúdo do site. Nesse caso, ele vai pegar, olha que simples, o link do sitemap, que fica lá embaixo, e quando a pessoa clicar nele, vai usar o Ajax, vai puxar o overlay da onde? Tudo que tiver dentro do content. Então, é um jeito de você usar isso para facilitar bastante a vida do seu usuário, principalmente em questão de formulários. Você clica, abre, muito mais rápido. e dentro do Plony, para quem já usou, tem duas funções, tem essa pré-overlay e tem a função overlay. Um exemplo de uso, quando a gente pega uma notícia e vai adicionar um item relacionado a essa notícia no Plony 4, ele abre, o modal que ele abre é com overlay. Qual é a grande diferença aí? O pré-overlay, ele já tem pré-definido respostas e um monte de funções. E o overlay, não. O overlay, você já consegue dizer, por exemplo, antes de enviar essa requisição, faça alguma coisa. Depois que você tiver a resposta, faça outra coisa. Então, você consegue controlar melhor, apesar de ser mais complexo. agora o que o Clever já estava adiantando um pouco, é como você puxar no jQuery algum atributo ou método de um objeto dos outros. No caso aqui, é um exemplo também bem simples para você usar o título no seu script, o título do objeto, por exemplo. É lógico, poderia fazer isso com zpt, mas em alguns casos, você vai querer fazer em jQuery. Aqui, no conteúdo do template de notícia, coloca essa div more depois, e esse que está em negrito é o mais importante. Cria essa variável URL título, com essa chamada para o endereço do conteúdo, e simplesmente concatela com a chamada que você colocaria na URL, por exemplo, barra title. Pode ser qualquer outra coisa, qualquer outro atributo que esse objeto tenha. Em seguida, cria esse link para fazer uma busca com esse título e coloca no final do conteúdo para saber mais sobre esse assunto. Então, o importante aqui não é nem o que esse script faz, mas é essa parte específica do centro que é uma ideia bem simples, mas bastante poderosa para você puxar conteúdo e trabalhar com ele no seu script e em JavaScript mesmo. Ou você pode usar, ao invés de get, usar get script? Acho que o get também deve funcionar. Chamar, você faz um Python script que faz uma busca num catalog, sei lá, e aí traz o resultado e monta com o GQN. E por fim, um outro uso dessa mesma ideia, estou aqui com vários objetos. que é buscar todas as imagens que estão dentro do conteúdo da sua notícia, da sua página e para cada um deles. Cria essa variável. Veja que é bem parecido. No caso, a diferença é que ele está pegando o atributo source da própria imagem. Então, ele procura a imagem, pega o atributo source dessa própria imagem e, novamente, concatena, nesse caso, com os créditos, que é um caminho que você coloca na hora de preencher dos direitos autorais. Depois, cria outra variável objeto. E isso é muito importante, senão não vai funcionar. Graças ao JTF que conseguiu me ajudar nisso, mas tem que usar de qualquer jeito. Você criar novamente um objeto e falar que esse objeto é ele mesmo. Tem que funcionar assim. Então, dá um get e cria essa chamada créditos para cada um daqueles lá. E, depois da imagem, adiciona uma div de crédito e coloca o crédito da imagem específica. O resultado final disso é você ter uma página com várias imagens. Cada imagem dela vai ter próximo a ela o crédito com o direito autoral de quem ilustrou, de quem bateu a foto. Também, novamente, para cortar de notícia, é uma coisa que sempre é pedida. E, assim, o trabalho é bem mais fácil para quem vai fazer. Basicamente, essa é a nossa experiência com o JTF. JQuery e o Plony. Obrigado. Só mais um detalhe que é, na ZMI do Plony, quer dizer, o Plony, por padrão, ele não habilita alguns plugins de AQuery. Então, é interessante entrar na ZMI, no portal JavaScript, e dar uma olhada. Um exemplo, procurei essa semana para fazer. As pessoas falam, ah, eu queria fazer um slider, rapidamente, com imagens. Beleza. Ao invés de você ficar tendo que escrever toda uma função em JQuery e tal, esse campão, se habilita o JavaScript, o JQuery Tool. Tem um outro plugin lá. E, aí, se você olhar o código desse plugin, ele mesmo te dá até a página de exemplo. Ah, então, assim, você chama nessa função aqui, Animate, você já faz um slider. Então, o Plony, ele tem essas funcionalidades e muitos ficam, ah, onde estão? É isso. Boa tarde a todos. É uma dúvida. Você falou sobre o no-conflite para casos de usar mais que uma, sei lá, um framework, no caso. Então, eu penso o seguinte, como que você vai tratar contando que existem funções do JavaScript que utilizando outra ideia e mesmo você colocando no-conflite, elas não vão funcionar. Porque o no-conflite é considerado, entre atos, como um curativo, que a gente fala, né? Ou uma gambiarra, como depende do contexto. Essas, esses plugins que você falou, o plugin Tool do JTS, ele consegue debugar isso ou você vai ter que debugar da forma normal que a gente debuga o JTS? O que eu coloco é que, assim, é interessante que, óbvio, você debugue isso porque você tem que ter o controle e saber o que está acontecendo. O no-conflite, ele não faz mágica. O que ele faz, basicamente, é pegar essas funções de jQuery que são definidas antes da sua biblioteca, da sua outra biblioteca e trata elas. não conflita no meu JQuery. Ponto. Se as outras bibliotecas vão conflitar, aí é elas. Aí você tem que tratar caso a caso. Então, o no-conflite, na prática, ele vai servir para não conflite nesse JQuery aqui. E aí tem a questão do se você está carregando, quem você está carregando primeiro. Não adianta eu carregar uma biblioteca antes e falar, não conflita, né? Depois. Faz a forma normal. Faz a forma normal, exato. Basicamente, o que a gente já e vai embora. Rapidinho, só falar uma coisa rápida que tem a ver com essa dúvida e com a história do jQuery integration. Até o plano E3, você era obrigado a usar o JQ e você tinha que ou escrever um novo trecho de função, como o Kleber ou o JQuery, ou usar esse JQ, que é muito chato. No plano E4, se você for no arquivo integration.js, tem a maneira de fazer do jeito mais moderno, usando a técnica de enclausuramento. Então, você pode continuar usando o dólar e você não vai ter nenhum risco de conflito. Então, você contorna todos esses problemas, você nunca vai pensar em conflito. Você pode usar qualquer coisa, né? É, pode usar qualquer coisa. Tem uma pequena correção, mas tem casos ainda em que o dólar vai te conflitar, porque ele não é usado só para você definir uma função. Ele pode ser, por exemplo, não sei se você já viu o caso de usar, ao invés de funções, fala dólar, um no jQuery. Então, tem casos específicos que ele ainda dá um conflito. Por isso, novamente, que eu uso jQuery. Então, eu evito ao máximo usar cifrão. Eu uso cifrão quando é para usar cifrão. Eu prefiro do que arriscar. Eu estou falando porque eu testei essas semanas alguns plug-ins, estava escrevendo um plug-in. Mais alguma pergunta? Obrigado. para o que eu estou fazendo. Obrigado. 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 Obrigado.